Olá, voltamos a falar sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Nesse segundo dia de viagem, a presidenta está em Boston. Confira agora como foi a agenda da presidenta na cidade nesta manhã, as informações de Boston com o repórter Ricardo Carandina. Vários brasileiros que vivem nos Estados Unidos vieram até a sede do governo de Massachusetts para ver a presidenta Dilma Rousseff. Para recepcionar a presidenta, crianças brasileiras que vivem em Boston vão saudar Dilma Rousseff com bandeiras do Brasil. De manhã, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a presidenta Dilma assinou um acordo de cooperação entre a instituição e o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o ITA, de São José dos Campos. Ricardo Carandina, de Boston, nos Estados Unidos, para a TVNBS. Bom, e em seguida, a presidenta Dilma Rousseff almoça com o governador de Massachusetts e depois visita a Universidade de Harvard, onde faz uma palestra e se encontra com alunos brasileiros. A presidenta Dilma Rousseff embarca esta noite de volta para o Brasil, onde deve chegar amanhã pela manhã. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a visita oficial da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto